Antes de iniciar a aula, curta o vídeo e se inscreva no canal. E bons estudos! Olá! Então hoje eu vou falar sobre a giardíase. A giardíase é causada pela giardia lamblia e ela apresenta o ciclo de vida dividido em trofosoíto e cisto. Então o trofosoíto tem uma forma de pera, ele apresenta dois núcleos arredondados, como a gente pode ver na figura. Tem quatro pares de flagelos e apresenta então um disco de sucção. Esse disco de sucção vai ajudar o trofosoíto a se aderir à parede do intestino. Temos também a fase de cisto e ela vai ter uma forma oval, diferente do trofosoíto que tem a forma de pera. Vai ter uma parede mais espessa, vai ter quatro núcleos diferentes do trofosoíto que tem dois núcleos apenas e vão apresentar muitas fibras internas. Então a giardíase causada pela giardia lamblia vai apresentar o ciclo de vida em trofosoíto e cisto, essas duas fases. Cada cisto desse ali da figura, ele consegue formar até dois trofosoítos durante a excistação no trato intestinal. Então quando ele deixa de ser cisto dentro do trato intestinal, ele vai formar então dois trofosoítos. Então cada cisto forma dois trofosoítos. Bom, então para continuar a gente vai ver melhor o ciclo de vida da giardíase. Então nessa imagem, a gente pode começar falando da transmissão, ali tem a contaminação dos alimentos ou da água com cistos. Então alimentos ou água que estiver contaminada com esses cistos podem transmitir a giardíase para pessoas ou para outros tipos de mamíferos. Então a pessoa ali no caso vai estar ingerindo esse cisto, esse cisto vai chegar até o intestino, mais precisamente ali no duodeno e vai ocorrer então a liberação do trofosoíto. A gente viu que cada cisto, ele consegue liberar então dois trofosoítos. Então vai ser liberado dois trofosoítos a cada cisto ali no duodeno. Esse trofosoíto, como a gente viu, ele tem um disco de sucção. Esse disco de sucção vai ajudar ele então a se fixar a parede do intestino. Ele não vai invadir a mucosa e nem vai penetrar a corrente sanguínea. Ele vai apenas se fixar na parede do intestino. Quando ele faz isso, ele vai causar então uma inflamação da mucosa do duodeno e com isso vai acarretar em má absorção de proteínas e gorduras no ser humano. Então a pessoa que está infectada com a giardialâmbia, ela pode apresentar nas fezes o trofosoíto, o cisto ou podem apresentar ambos. Então a pessoa pode ter o cisto ou o trofosoíto ou os dois juntos nas fezes, a pessoa que está infectada. Esses trofosoítos que estão nas fezes, eles não sobrevivem no meio ambiente. Então acaba que só o cisto vai contaminar outros alimentos e outras fontes de água. Então o cisto vai contaminar outros alimentos e outras fontes de água e pode então transmitir para novos seres humanos, para outros mamíferos. Para continuar então, a gente vai falar da epidemiologia. A giardise é basicamente encontrada no mundo todo e nos Estados Unidos 5% das amostras de fezes contém cistos de giardium. Então é bastante coisa. E metade dos indivíduos são assintomáticos. Então é uma doença onde metade dos indivíduos não vão apresentar sintomas da doença. Mas eles podem ser carreadores, eles podem até excretar esses cistos por anos. Então eles podem não ter sintomas, mas eles ainda podem transmitir esses cistos através das fezes. Pessoas que têm deficiência de IGA, eles têm maior predisposição à infecção sintomática. Então se uma pessoa tiver deficiência do anticorpo IGA, ela vai ter mais predisposição a ter a doença sintomática, ou seja, apresentar sintomas. Além de ser endêmica, a giardise ocorre em surtos associados a fontes de águas contaminadas. Então se tiver alguma fonte de água contaminada, pode ocorrer surtos então de giardise. A cloração não consegue matar os cistos. Então se tiver cloração nessa água, vai acabar não matando os cistos e pode ser transmitido sim a giardise. A filtração é o melhor meio então de conseguir remover esses cistos da água. Os reservatórios então de IGA e de Alâmbria são as espécies de mamíferos e humanos, que também são mamíferos. E eles conseguem transmitir então esses cistos a partir das fezes. Então os reservatórios são mamíferos de crianças em creches e pacientes de hospitais psiquiátricos, que podem acabar tendo contato com as fezes, com a mão e em seguida com a boca, causando então essa alta incidência de giardise. Bom, para continuar então, vamos falar um pouco sobre os sinais de diarreia aquosa, não sanguinolenta, ou seja, não vai apresentar sangue nessa diarreia e vai ter como característica esse mau cheiro. Essa diarreia é devido então àquela inflamação da mucosa que a gente já falou, devido aos discos de sucção, ele vai se aderir ao trofosoíto à parede ali do dodeno e pode causar então essa diarreia aquosa. Vai ter também os sintomas e sinais de náuseas, anorexia, perda de peso, flatulência e cólicas abdominais. A duração então desses sinais e sintomas podem durar então semanas ou meses. E uma característica é que não apresenta febre, então não vai ocorrer febre se a pessoa estiver infectada pela giardise. Sobre o diagnóstico laboratorial, então, é feita então a descoberta de trofosoítos ou cistos, ou ambos, em fezes diarreicas. Então, nessa imagem a gente consegue ver ali uma amostra de fezes, um trofosoíto que vem então de fezes diarreicas. Em fezes evacuadas, ou seja, de pessoas, por exemplo, assintomáticas que não vão ter nenhum sinal e sintoma da giardise, vai aparecer então apenas cistos. Então, apenas cistos podem ser visualizados. Então, nessa amostra de fezes que a gente está vendo, nessa imagem, provavelmente então de alguma pessoa que está tendo esses sinais e sintomas, já que está apresentando diarreia, porque ele pode aparecer tanto trofosoítos ou cistos ou ambos. Tem também o ensaio de ELISA, ensaio imunodissorvente ligado em enzima, que ele vai detectar antígenos de giardia nas fezes. Ou seja, ele não vai descobrir os trofosoítos nem os cistos, mas ele consegue detectar os antígenos deles nas fezes. Tem também o teste do barbante. Se os testes laboratoriais ali da amostra de fezes ou do ELISA verem negativos e os sintomas persistirem, e o médico tiver ainda desconfiança que possa ser diarreia, pode fazer então o teste do barbante, que basicamente consiste em engolir um pedaço de barbante até ele chegar ao duodeno, onde ficam os cistos e os trofosoítos. Esse trofosoíto vai se aderir ao barbante e ele pode ser visualizado após a retirada do intestino. Eles conseguem visualizar então esse trofosoíto que vai estar aderido a esse pedaço de barbante. Sobre tratamento e prevenção. Tratamento basicamente é usado então metronidazol ou hidrocloreto de quinacrina. E a prevenção é o consumo de água fervida para destruir esses cistos, filtrada, que a gente viu que consegue então filtrar esses cistos diferente da cloração, ou tratada com iodo em áreas endêmicas, que tem bastante ocorrência de diagíase, ou encaminhadas por trilhas, por exemplo. Não existe fármaco profilático para essa doença e também não existe vacina. Bom, essa foi então a aula de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, tá? Tem outros vídeos aqui no canal para você também assistir. Curta o vídeo, aperte o sininho para notificações de novos vídeos, comente se tiver alguma dúvida. Até a próxima aula!